O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Olá! Hoje a gente começa falando no programa sobre a humanidade de Cristo. Jesus quando esteve aqui na Terra, Ele veio como ser humano. Ele morreu como ser humano. Mas existem dúvidas se Ele era Deus, como morreu? Era Deus mesmo? Existem outras dúvidas. Deus Pai, Deus Filho. Qual a importância? Jesus tem, sim, a força de Deus, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Ou Jeová é o Deus, Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo? Existe grau de importância? Esta e muitas outras questões você acompanha agora. Pois está no ar, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e já agradecemos a você pela sua participação no nosso programa todas as semanas. E você que está aí, de repente, zapeando o seu televisor, caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e nós respondemos baseados, único e exclusivamente, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, faça a pergunta que você quiser relacionada com a Palavra de Deus, sobre religião que está relacionada com a Bíblia, sobre teologia, o que você quiser perguntar, nós colocaremos o professor na Mira da Verdade e ele vai responder baseado neste Livro Sagrado. Por isso, vamos começar cumprimentando o professor. Como é que vai, professor Leandro Quadros? Tudo bem? Pois olha, meu amigo, estou bem, apesar de uma amigdalite aí que está acabando comigo, não é? Como eu disse para vocês há pouco, estou aqui só na capa da gaita, não é? Quer dizer que está carcomido pelo pecado, não é, professor? Como você disse, estou carcomido pelo pecado aqui, mas, graças a Deus, estamos alegres aí, mesmo doentes, a gente fica feliz de poder fazer o Na Mira da Verdade. Vou mandar, Tito, aqui um abraço, rapidamente, que é para Elizabeth, da Igreja Adventista de Parque Quarto Centenário. Deus abençoe a esta irmã, não é? E a todos os nossos internautas, Tito, que têm curtido a nossa página no Facebook, não é? Obrigado pelo carinho de vocês, meus amigos. Continue ajudando na Mira da Verdade a compartilhar as verdades da Palavra de Deus com as outras pessoas. Ok, professor, e eu também, como sempre, quero agradecer aí os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que acompanham o nosso programa, que estão ligados com a gente. Obrigado aí pela sua audiência. Afinal de contas, o programa Na Mira da Verdade está conectado também com a rádio ao vivo, e estamos transmitindo simultaneamente em TV e em rádio o programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado, participe do programa, mande aí as suas perguntas através do nosso blog, novotempo.com, barra Na Mira da Verdade, ou então pelas redes sociais. Pelo Facebook, você pode mandar as suas perguntas através do namiradaverdade.nt, é o nosso Facebook, ou pelo Twitter, arroba Namira da Verdade. Participe do nosso programa, mandando as suas questões, e já vamos começar com o assunto que iniciamos o programa. Professor Leandro Quadros, olha só. No programa passado, o Natan, de Brasília, perguntou o seguinte, qual das duas naturezas de Cristo morreu? A natureza humana ou a divina? Pois em Atos 3,15 diz, e matastes o autor da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Se Jesus é eterno, como ele poderia ter morrido? A pergunta dele aí. E a questão é a gente vai mais além, professor, porque também existem questionamentos com relação à divindade de Cristo. Se ele veio aqui, muitos acreditam que Jesus não passa de um profeta. Acreditam que Deus Pai, Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, e Jesus, num segundo grau. Agora, como entender essa questão da natureza de Cristo, homem ou divina? E qual dessas naturezas que foi morta? Professor Leandro Quadros. Vamos lá, meu amigo. Em primeiro lugar, a questão da divindade de Cristo é algo muito claro na Bíblia. Por exemplo, esse texto de Atos 3,15, que esse nosso irmão citou, ali afirma que Jesus é o autor da vida. Ou seja, não há como uma criatura ser o autor da vida. Apenas alguém que é incriado é o autor da vida. Além disso, Isaías, capítulo 9, verso 6, afirma que Cristo é Pai da eternidade. Então, além de ser autor da vida, Cristo é Pai da eternidade. Portanto, a Bíblia demonstra que Cristo é absolutamente divino. Agora, essa questão abordada pelo nosso amigo sobre a natureza de Cristo que morreu na cruz, essa é uma questão extremamente complexa, para a qual temos pouquíssimas respostas na Bíblia. Eu vou ler um texto bíblico, vou dar a você uma breve resposta sobre o assunto, porque uma explicação completa sobre isso não faz parte da revelação que temos. Então, eu vou ler para você o que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 17 e 18. Nesse texto, Cristo afirma claramente. que ele deu a sua vida e que ele tinha poder para retomá-la. E ele afirma também que ele deu a sua vida espontaneamente e que ele tinha autoridade para retomar esta vida. Isso nos leva a entender que Cristo voluntariamente, diríamos assim, velou a sua divindade para que a sua parte humana morresse na cruz. Agora, se quem na cruz morreu foi só um ser humano e não foi o Jesus divino humano, aí nós ainda nos encontramos perdidos. porque apenas um sacrifício perfeito poderia pagar pela dívida que tínhamos para com a lei de Deus. Então, esta é uma questão, meu irmão, realmente muito complexa para a nossa mente limitada compreender. Sabemos que realmente o Cristo divino não poderia morrer. Agora, ele pode voluntariamente, dirmos assim, ocultar a sua divindade e morrer com a sua parte humana para poder salvar o pecador da morte eterna e do pecado. Então, resumidamente, é isso. Querer especular mais a respeito, eu não recomendo. Aí eu recomendo apenas que fiquemos com as palavras de Deuteronômio 29,29, que diz o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ok, professor, muito bem. Como eu disse, para você participar do programa, você tem que mandar as suas perguntas para a gente de alguma forma. Nós temos, atualmente, três maneiras de você mandar as suas perguntas. Através do nosso blog, novotempo.com.br, na mira da verdade, você vai ver ali, na hora que você entrar na nossa página da internet, que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está no ar, você preenche ali com a sua pergunta. Ali não é um espaço para você elogiar o programa, embora nós agradecemos aí a sua participação, mas ali é espaço para você fazer a sua pergunta, porque ela chega simultânea aqui para a gente. Então, faça a sua pergunta ali no nosso blog, que ela chega na hora para a gente. Ou através das redes sociais que estamos conectados aqui, pelo Twitter, arroba na mira da verdade, e pelo Facebook, na mira da verdade.nt, tá bom? A pergunta que chegou agora aqui pelo nosso blog é do Ubirajara Santos, ele é do Rio de Janeiro, e ele diz, pergunta o seguinte, Duvido que respondam essa. Olha aí, professor. A pergunta é a seguinte, lembra que você está no ar aí, hein? Deus incita os homens pecarem? Pois em 2 Samuel 24, de 1 a 10, dá a entender que sim. Já em 1 Crônicas 21, 1, diz que o diabo incitou a Davi. Como responder essa aparente contradição? Então vamos contextualizar aqui o nosso telespectador. Esse episódio de Davi aqui, é quando Deus pede para contar o povo de Israel. Acontece que tem alguma coisa, olha só o que a palavra de Deus diz. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel, e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi, vá e faça a contagem do povo de Judá. Aí quando a gente vai lá para o versinho 10, olha só o que diz aqui sobre Davi. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível mandar contar o povo. Por favor, perdoe-me, o que fiz foi uma loucura. Dá a entender que Davi fez alguma falcatrua, até mesmo incitada por Deus. E quando a gente vai lá em Crônicas, já dá um outro entendimento. Aí diz o seguinte, Crônicas 21, verso 1. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Afinal de contas, professor, foi o diabo que fez Davi fazer aquela contagem, ou foi Deus? Como entender essa aparente contradição bíblica aí, meu amigo? Essa aparente contradição bíblica se entende com Provérbios 4,18 e outros textos que eu vou ler aqui para o nosso amigo que fez essa pergunta. Provérbios 4,18 diz assim, A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, a Bíblia ensina que a compreensão da verdade é progressiva. Os hebreus não tinham uma clara compreensão do que Deus fazia e do que Deus não fazia. Eles acreditavam que por Deus ser soberano, Ele era o responsável por tudo o que acontecia. Então eles não tinham isso bem dividido na mente. Então quando foi escrito segundo Samuel, os hebreus escreveram que foi o Senhor quem incitou Davi a fazer isso. Já o autor de crônicas, ele já tinha a informação de que a origem do mal não vem de Deus, mas vem do diabo. E essa revelação se torna mais ampla para o povo de Deus em vários textos da Bíblia, obviamente, mas especialmente em Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, não foi Deus quem fez Davi levantar o censo. Pelo contrário, Deus não queria que Davi levantasse o censo, porque ao Davi contar os soldados, ele estava demonstrando que confiava mais no seu poder militar do que no poder de Deus para dar paz a ele. Certo? Então Deus jamais tentou Davi a fazer isso. O que aconteceu é que os hebreus estavam num processo de aprendizagem. A revelação é progressiva. Deus se revela ao ser humano na medida que o ser humano pode compreendê-lo. E, portanto, com essas considerações, eu creio que entender esses versículos não fica difícil, inclusive, de os harmonizarmos. Muito bem, professor Leandro, quase as perguntas não param de chegar aqui. Eu quero colocar mais uma que chegou pelo Facebook. Quem mandou essa pergunta, a Thaís Muniz Torres, ela disse o seguinte, sou de Piedade, interior de São Paulo, e gostaria que vocês pudessem me responder. O inimigo consegue mexer ou derrubar as coisas dentro de casa para assombrar uma pessoa? Espíritos podem ficar rodando a casa de quem não teme a Deus? Tipo, de gente ouvir pessoas na casa, pegadas e tudo mais? Obrigado e parabéns pelo programa. E olha só, tem uma outra pergunta aqui, também parecida com essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que ela está aqui, quer ver? Aqui, não, não é essa aqui não. Tem uma outra que fala, mas depois eu coloco ela aqui. Professor, eu queria primeiro saber de você o seguinte, essa questão de espíritos rondando a casa, pessoas ouvirem coisas, isso é real, professor? Isso pode acontecer de fato? Pode acontecer de fato. Quando lemos Mateus capítulo 8, quando Jesus encontrou dois possessos por demônios, eles gritavam, eles berravam, eles eram amarrados por correntes e ninguém podia segurar. Então, realmente, Tito, é possível sim. E a experiência mostra que famílias que têm envolvimento com espiritismo ou coisas esotéricas são mais propensas a encontrar realmente objetos se movendo, objetos caindo, sendo quebrados pela parede. Eu conheci pessoas que passaram por esse tipo de sofrimento. Então, é possível sim. Agora, se uma pessoa dessas aceita o evangelho de Jesus Cristo, aí a coisa muda. Entra a verdade de 1 João 5,18 que diz assim. Então, espera um pouquinho, porque eu achei a pergunta aqui da Marli Rocha, que também está nesse mesmo tema. Ela diz o seguinte, olá, boa noite. Então, a gente vê. Pessoas vendo o Espírito, tendo visões e apavoradas com isso, professor. E, aparentemente, pessoas que se dizem conhecedoras da Palavra de Deus ou que estão procurando conhecer a Deus. Como, então, o que a Bíblia tem para nos orientar sobre uma suposta situação que possa acontecer nesse cenário? Tá, ok. Antes, então, sobre aquela pessoa que... Que vê espírito, ouve barulhos e tudo mais. Isso, que ouve barulho. Então, se essa pessoa aceitar o evangelho, aí vai entrar na vida dela esta verdade protetora de 1 João 5,18 que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou seja, se você tem uma manifestação espírita na sua casa, você ora em nome de Jesus, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e aquilo vai passar. Agora, para esta moça que diz que enxerga coisas, eu vou lhe dar uma dica. Você faça uma oração neste horário que você diz que tem essa... que ouve essas vozes, ouve esses vultos. Conversa assim com Deus. Meu Deus, eu não sei a origem disso, mas em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, eu lhe peço que nunca mais isso aconteça. Se isso parar, é porque o problema era de ordem espiritual mesmo. Se isso não parar, é provável, minha irmã, que você tenha uma enfermidade emocional chamada esquizofrenia. E aí eu recomendo que você procure um psiquiatra cristão que possa melhor avaliar o seu caso. Será possível, sim, resolver este problema, mas muito provavelmente você terá que procurar um bom psiquiatra cristão para avaliar o seu caso e dar um diagnóstico acertado. Muito bem, professor. Eu sinto aí que você está com bastante dificuldade por causa da respiração, não é isso? Mas a gente tem que botar as perguntas no ar. Então vamos lá, a próxima pergunta aqui, meu amigo. Nem que eu fale só com uma fagulha de respiração, não tem problema. A pergunta chegou aqui pelo Twitter. Quem mandou foi o Heidman e ele disse o seguinte, Professor, se eu como policial, no uso de minhas atribuições, ceifar a vida de alguém, seria eu condenado por este pecado? Um policial que nas suas atividades tem que tirar a vida de uma pessoa. Ele vai ser condenado por isso, professor? De maneira nenhuma. Quer ver uma coisa, meu irmão? Mas a Bíblia diz, não matarás. A Bíblia diz, realmente, não matarás, mas no contexto interpessoal, Tito. Ou seja, Tito, Leandro, outros apresentadores, outros telespectadores que não somos parte da lei, nós não temos autorização para matar ninguém. Agora, a lei, Deus autorizou, sim, a matar. Se isso for necessário, como último recurso, veja bem. Para sair por aí, matando as pessoas, como último recurso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Romanos 13, 4. O que Paulo falou para os cristãos? Romanos, capítulo 13, verso 4. Isso aqui é uma coisa interessante, porque as pessoas confundem muito o mandamento não matarás, que foi dado a nível interpessoal, com a lei. Veja, Deus deu o mandamento não matarás, mas o povo de Israel, Deus utilizou como seu instrumento de justiça para, ó, decepar mesmo. Então, Deus utilizou, porque Ele autorizou, Ele é o legislador da lei. Então, Romanos 13, 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Mas você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O texto é claro. A lei é serva de Deus e não porta a espada sem motivo. Tem a espada para quê, amigo telespectador? Para fazer cosquinha no criminoso? Não. É para decepar mesmo. Então, se você, no exercício da sua função, como último recurso, lembre-se desse detalhe, como último recurso, tiver que tirar a vida do indivíduo, obviamente que Deus lhe perdoa. Se Deus perdoou Davi, que foi um homem extremamente sanguinário, que matou gente até mesmo desnecessariamente, e Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, por que Deus não iria perdoar você no exercício de sua função, sendo que você se encontrou num momento em que iria morrer você ou o criminoso? Muitas vezes, no mundo, meu irmão, temos que escolher dos males o menor. Que viva você, que é um filho de Deus sincero, que tem uma família para cuidar, ao invés daquele criminoso lá, que não quer nada com nada e só quer matar os outros. Então, exerça a sua profissão, porque até em Lucas 3,14, quando soldados, ao ouvirem a mensagem de João Batista, perguntaram assim para João Batista, e nós o que vamos fazer? Sabe o que João Batista disse para eles? Não falou nada, não meteu o bedelho na profissão deles. João Batista só falou o seguinte, sejam honestos, trabalhem com honestidade. Ou seja, a Bíblia apoia a sua profissão. Deus precisa da sua profissão. Por isso, trate as pessoas com amor, com respeito, com carinho. Agora, em último caso, defenda a sua vida, sim, porque Deus espera isso de você. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog, o Nilson Brito. Ele diz o seguinte, Se não, por quê? Sexo entre duas pessoas de gêneros diferentes e casados é pecado? Duvido responderem essa. Olha aí, professor. Ele está duvidando de você. Afinal de contas, na nova terra, haverá o sexo ou não? O que a Bíblia fala sobre isso, meu amigo? Uma vez que o sexo foi instituído por Deus. Deus criou Adão e Eva e disse, crescei e multiplicai. Por que que na nova terra não vai continuar o mesmo mandamento, crescei e multiplicai? Veja bem, querido irmão. Três minutinhos. Quanto, Tito? Três minutinhos. Três minutinhos. Quando lemos o Mateus 22, 30, Jesus diz assim, Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, esse texto Jesus diz realmente que depois da ressurreição, Deus fará com que todos os seres humanos façam parte da família real. Então, realmente não haverão casamentos, não haverá procriação na nova terra. Se alguém duvida de que esse texto também se aplique à nova terra, caso você acredite no dom profético dado a Ellen White, eu recomendo que você leia o que ela escreveu no livro Medicina e Salvação, página 99. Ali ela é bem clara em dizer que esse texto se aplica também à nova terra. Agora, a preocupação central por trás dessa pergunta é a seguinte, Tito. Como que eu vou viver a eternidade inteira sem fazer sexo? Eu quero lhe dizer que não precisa se preocupar com isso, sabe por quê? Hoje, desfrutamos do prazer sexual que Deus nos deu, mesmo estando longe de Deus. Agora, imagine que tipo de prazeres você e eu vamos desfrutar, estando pessoalmente na presença daquele que é a fonte de todo prazer e alegria. Um amigo meu fez uma comparação muito interessante. Estar na presença de Deus por toda a eternidade, será o mesmo que sentirmos um orgasmo pela vida eterna inteira. Parece uma comparação simples, mas ela é muito profunda no seu significado. Portanto, aproveite a vida conjugal e sexual que Deus lhe deu de presente. E não se preocupe com o tipo de prazer que você terá na eternidade, porque o que Deus fez para nós, não podemos nem imaginar de tão bom que será. Muito bem, professor. Professor, se você quer aprender mais sobre a Bíblia, nós temos um presente a oferecer para você. Você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com, barra na mira da verdade, e você vai ver a imagem desta revista aqui. Isso aqui não é apenas uma revista, é um curso bíblico completo que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Basta você acessar o nosso blog, clicar nessa imagem, você vai ser direcionado para um espaço interativo, para você preencher os seus dados postais, e ela vai chegar aí na sua casa sem você pagar nada. Revista Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico completo. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Essa é a chance que nós damos a mais para você de ter gratuitamente na sua casa esse presente do programa Na Mira da Verdade. Tá bom? Bom, nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí participando com a gente. Temos as perguntas que não param de chegar aqui, pelo nosso blog, o Felipe Neves mandou a seguinte questão. Olá Tito, olá professor Leandro Quadros, esta vai ser a única pergunta que o professor Leandro Quadros não conseguirá explicar na história do programa Na Mira da Verdade. Opa professor, mas depois ele fala aqui que é brincadeira, ele fala aqui que é brincadeira. Lá vai, Como explicar o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, verso 2 ao 15, quando fala em línguas em secreto? O que quer dizer edificar a si mesmo no texto? Há pouco tempo, o pastor Ivan Saraiva comentou em seu programa que o dom de línguas apenas foi concedido com a finalidade de conseguir atingir todas as pessoas das mais diferentes regiões. Porém, ao ler os versos acima, mencionado, deixa eu ver aqui, entende-se que orar em línguas não seria uma forma de edificar a si mesmo? Então, nesse texto aqui de 1 Coríntios 14, 2 a 15, quando fala em línguas, fala em edificar, em falar em línguas em segredo. Agora, a pergunta dele é o seguinte, é como entender essa questão do texto, onde diz aí, deixa eu ver aqui, línguas em segredo. O que quer dizer edificar a si mesmo no texto aí? Edificar a si mesmo, dá uma ideia de que você está falando em línguas para você mesmo, é isso mesmo, professor? Pois olha, isso aqui é o seguinte, esse é um dos capítulos mais complexos para você explicar esse assunto. Para você ter uma ideia, eu estou escrevendo um livro, um livro pequeno, mas assim, com conteúdo, obviamente, base bíblica, sobre o dom de línguas. Espero até o final do ano eu poder lançar esse material. E para você ter uma ideia, eu estou ali abordando esse capítulo 14, e para poder explicar esse capítulo 14, eu estou patinando nele, para você ter uma ideia, porque as interpretações são tantas em torno do capítulo 14, que não é fácil você chegar a um consenso. Então, ele é um capítulo realmente truncado para a interpretação. Agora, quando nós analisamos o capítulo 14, percebemos que a ideia central de Paulo aqui é a seguinte, que o dom de línguas, mesmo que seja utilizado para edificação espiritual, ele precisa também ser utilizado para edificação das outras pessoas. E que Paulo, no capítulo 14, ele está fazendo uma correção, ele está corrigindo um uso indevido do dom de línguas da igreja de Corinto. Agora, a questão é, que tipo de uso indevido a igreja está fazendo? Aqui é que a coisa fica mais complicada. Por quê? Alguns autores pensam o seguinte, Paulo está questionando o fato de alguns irmãos falarem num idioma estrangeiro para pessoas que estavam na plateia e que não entendiam esse idioma estrangeiro. Já outros questionam o seguinte, não. Obviamente que esse não é o problema. Essas pessoas estão falando, sim, um idioma totalmente estranho, uma língua estática, e que não está sendo compreendida. E Paulo está batendo na tecla de que isso deve ser compreendido. Alguns desses autores até alegam que por eles viverem influenciados sobre o culto realizado à deusa pagadiana, cujo templo existia na cidade de Corinto, talvez esse culto que tinha uma manifestação estática da glossolalia, talvez tivesse se infiltrado um pouco na igreja e Paulo estivesse aqui resolvendo, na verdade, solucionando esse problema para tirar essa influência da igreja. Então, meu irmão, a princípio, o que eu posso lhe dizer deste capítulo é isso. Tem várias interpretações, mas a ideia central é que Paulo não está apoiando realmente esse dom de línguas aqui do capítulo 14. Ele está corrigindo o seu uso. tanto que no verso 19 do capítulo 14, Paulo diz o seguinte, Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir outros a falar dez mil palavras em uma língua. Então, ele é bem claro, né? Ele está corrigindo o falso uso do dom de línguas no capítulo 14. Eu espero que até o fim do ano eu possa lançar esse livro sobre esse assunto e ajudar você e outras pessoas a se aprofundarem mais nos detalhes deste capítulo 14. Ok, professor. Muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou também pelo Facebook. Facebook, muita gente participa. Mais de 500 perguntas chegam aqui no programa. Obrigado pela sua participação. e a sua pergunta está sendo pescada aqui para colocar na mira. Quem mandou foi a Mônica Cristina e ela diz o seguinte, Boa noite. Quero agradecer a vocês da Novo Tempo que nos apresentam todos os dias uma programação maravilhosa. Bem, gostaria de saber se após a morte eu vou reconhecer meus familiares. Obrigado. De acordo com a pergunta dela, dá a entender de que ela talvez, se eu entendi bem, ela talvez entenda que após a morte ainda ela vai ter chance de ter uma vida após a morte e se ela vai poder reconhecer as pessoas. Como é que é essa questão aí após a morte, professor? Pois veja bem, querida amiga, depois que Jesus voltar e ressuscitar os queridos que você perdeu para a morte, você terá sim a oportunidade de reconhecê-los. É o que diz Mateus 8, ou melhor, João, não é João, não, eu abri errado aqui, eu abri João 8, 11, é Mateus 8, 11 o texto. Mateus 8, 11 lhe dá essa resposta. O texto diz o seguinte, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Ou seja, se nós vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó, é óbvio que vamos reconhecer as pessoas que amamos. Portanto, tenha certeza, se você permanecer fiel a Jesus, você terá a oportunidade de reconhecer as pessoas que você amou. Porque Deus na ressurreição vai nos transformar, porém, preservará a nossa identidade. Então já está respondida a pergunta do meu irmão Vicente Ferreira de Atibaia, porque ele perguntou se na Nova Terra nós iríamos lembrar do passado. Isso quer dizer que nós vamos lembrar do passado, sim. Ok. Muito bem, professor. Muito bem, meu amigo. As próximas perguntas aí, as próximas perguntas, deixa eu ver aqui, tem uma no nosso blog muito interessante de uma criança de oito anos e ela diz, nós temos que colocar as perguntas que as pessoas mandam para a gente. Às vezes parece inocente, mas é importante para que cada uma saia alimentada da palavra de Deus. Olha só, o André Messias de Ribeirão das Neves em Minas Gerais tem oito aninhos, professor, e ele está perguntando que beleza. Gosto de desenho animado, mas ouvi dizer que desenhos de animais que falam são demônios, é verdade? Os desenhos animados que tem os bichinhos que saem falando aí, professor, é considerado demônios? Como é que é isso? Meu jovenzinho, quem falou isso para você está mais por fora do que arco de barril, tá? Não se preocupe com isso. O tio Leandro vai lhe dar é um texto bíblico para você saber escolher os desenhos que você vai assistir. Agora, você sabe, professor, que tem muito marmanjo que fala isso mesmo. Tem. Que os desenhos que tem animaizinhos falando, isso daí não é certo, engana as crianças e não consegue distinguir aí a ficção da realidade, como é que é? Pois é, é por isso que o adulto tem que se preocupar, tem que dar para a criança princípios que ajudem a criança saber qual é o desenho bom e qual é o desenho ruim, não é? Então eu, graças a Deus, a minha esposinha, ela é muito criteriosa quanto a isso, tanto que a minha própria filhinha Yasmin, quando vai começar um desenho ruim, ela fala, mamãe, vai começar desenho tal, que é o desenho que não se pode assistir. Então ela já sabe. Minha filha tem três anos e oito meses apenas. Então é questão dos pais ensinarem os filhos princípios para selecionarem bons desenhos. Então eu vou deixar só o princípio de Filipenses 4.8 para você, meu jovenzinho, que vai lhe ajudar a saber se aquele desenho que você quer assistir é um desenho bom ou um desenho ruim. Filipenses 4.8 diz assim, Aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então se o desenho tem essas oito características, assista, tranquilo, vai fazer bem para você. Então reforce o texto para o nosso amiguinho aí. Qual que é? Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Anota aí, tá bom? O nome dele é Arlisson Pimentel. Não, não, desculpa, desculpa, esse aqui já é outro. Não é esse não. Então já sumiu aqui, sua pergunta já correu, tá bom? Você que mandou a pergunta para a gente aí, já sabe aí. Filipenses 4.8 A próxima pergunta que é do Arlisson Pimentel, professor, as perguntas aqui estão bombando muita coisa. Estão bombando? E essa aqui, meu amigo, você está na mira agora, olha só o que o Arlisson perguntou. Olá, meu amigo Tito, coloque aí na mira essa minha pergunta. Para existir amor, é necessário existir liberdade? A liberdade nos traz escolhas na Nova Jerusalém eternamente estabelecida? Existirá escolhas lá na Nova Jerusalém? Poderíamos escolher não amar mais a Deus? Há possibilidades do pecado se levantar mais uma vez através de mais um mistério da iniquidade? Porque se não tivermos liberdade de escolha, Deus será um Deus tirano, eterno, não é? Professor Leandro Quadros, a Bíblia nos dá alguma garantia de que não vai haver novamente um deslize na história do universo e caímos novamente em pecado, professor? Já que temos a liberdade, pode existir algum ser lá que não queira mais amar a Deus, por exemplo, e o pecado da iniquidade sobressaia novamente? Isso pode acontecer, meu amigo? Interessante é que a Bíblia nos mostra que Deus nunca tirará a nossa liberdade de escolha. O detalhe é que na eternidade, meu irmão, nós já teremos tido tantas evidências de que o mal não presta que nós não vamos mais fazer escolhas erradas. Então, Naum, capítulo 1, verso 9, diz que não se levantará por duas vezes a angústia. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Se você passa por uma situação de profundo estresse, você sabe que se você entrar dentro de uma favela onde há criminosos, não estou dizendo todas, mas uma favela onde há criminosos que comandam tudo ali, e você entra ali sem autorização deles, e até você provar que focinho de porco não é tomada, você toma uma surra tão grande, isso se não lhe matarem. Mas eles resolvem, eles te dão uma surra e dizem assim, não, ele não é policial, não é alguém mau, não, vamos deixar ele para fora, você sai. Você continuará com a liberdade de escolha de entrar ali novamente. Agora eu te pergunto, você vai voltar entrar ali, você não vai, porque você não é bobo, você já aprendeu de que usar a liberdade erradamente vai te trazer prejuízos, a mesma coisa vai ser na eternidade. Deus não vai tirar a sua liberdade, mas o seu sofrimento neste mundo, a desgraça que você presencia e as alegrias que você presenciará no céu serão suficientes para você perceber que não dá para você exercer erradamente as suas escolhas. Entende? Então, isso será a garantia de que nós não vamos errar mais e não que Deus vai tirar o nosso livre-arbítrio, pelo contrário. Agora, professor, vamos analisar humanamente falando, imagine só, se eu não vou esquecer das coisas passadas na Nova Jerusalém, se eu vou ter lembranças do passado, o sofrimento que vivemos aqui nesse planeta, não pode de nenhuma forma existir algum rancor que o ser humano vai carregar para ele, da tristeza de repente de um ente querido que ficou, da injustiça que aconteceu, como é que o ser humano vai estar satisfeito de que Deus fez tudo pela humanidade e aquele que está ali simplesmente vai estar livre de tudo e não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo mais de lembrança, sim, vai ter, mas nada que o faça sentir falta das coisas do mundo, por exemplo, e quem sabe gerar algum sentimento ruim no coração e isso começar a correr risco de trazer novamente esse pecado para dentro do céu? Primeiro, o sentir falta das coisas erradas do mundo, Tito, será impossível porque de acordo com 1 Coríntios 15, o nosso corpo será, o nosso corpo corrupto será transformado em um corpo incorruptível, então aí a transformação é radical, não é? Então 1 Coríntios 15, por exemplo, vou ler aqui a partir do verso 53, diz assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, então se o nosso corpo passará de corrupto para algo incorrupto, é óbvio que a transformação interna será tão drástica que a vontade de fazer as coisas erradas não existirá mais. Agora, a questão de sentir saudade das pessoas que se perderam e tudo mais, tem um texto espetacular que nos mostra que até o diabo vai reconhecer que Deus foi justo da maneira como lidou com o pecador, então se até o diabo que é o pai do pecado vai reconhecer isso, nós também teremos tido evidências suficientes de que Deus fez tudo o que podia ser feito para salvar o indivíduo e ele não quis e aí seremos felizes, satisfeitos com a justiça divina. O texto é Filipenses 2, 10 e 11 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, chegará o momento que todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Chegará o momento que toda a língua confessará que ele é o Senhor. Até o diabo, até os ímpios reconhecerão que Deus fez o que podia por eles. Então, se nós vermos que até o próprio diabo e os ímpios vão reconhecer que Deus foi justo com eles, nós teremos mais do que evidências suficientes para ficarmos satisfeitos com a justiça divina. Muito bem, professor, muito bem. Perguntas agora pelo nosso Twitter. Se você ainda não mandou sua pergunta, você tem três maneiras de mandar as suas perguntas. pelo nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. Você vai ver o campo lá para você mandar a sua pergunta, ela chega simultaneamente aqui para mim. Pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter arroba namiradaverdade. A próxima pergunta veio pelo Twitter. Quem mandou foi o Ravi Rangel e ele diz o seguinte, Jesus atuou no Antigo Testamento com Deus? Teve a participação de Cristo no Velho Testamento, professor? A Bíblia apresenta alguma coisa aí de Jesus no Velho Testamento ou só só no Novo Testamento que Jesus entra no cenário do plano da redenção? Nossa, Jesus aparece no Antigo Testamento em muitos textos. Então, cita um exemplo aí, meu amigo. Qual é? Vamos citar alguns exemplos. E fala o nome de Jesus no Velho Testamento? Não existe o nome Jesus, mas a pessoa dele é mencionada com outros nomes. por exemplo, ele é mencionado como o Eu Sou, o Deus Eu Sou em Êxodo 3,14 que deu os dez mandamentos para Moisés. Ué, mas não é Deus Pai, Jeová, que fez isso? Não, foi o próprio Jesus. Ué, mas como é que a gente consegue identificar isso, meu amigo? Basta comparar Êxodo capítulo 3,14 com João 8,57 e 58. Né? Então, em Êxodo 3,14 Deus se apresenta como o Eu Sou. e aí em João 8,57 e 58 Cristo fala Eu Sou o que Sou. E aí os judeus ficam furiosos de querer apedrejar Jesus porque eles entenderam que Jesus está dizendo que Ele é o Deus do Antigo Testamento. Entendeu? Então, compara-se Êxodo 3,14 com João 8,57 e 58. Outra atuação de Jesus em Josué. Aqui no livro de Josué tem uma citação muito interessante. Josué no capítulo 5. Aqui Jesus aparece no capítulo 5, dos versos 13 a 15. Jesus aparece como príncipe do exército do Senhor. E como não era um simples anjo, Josué tira as sandálias dos pés porque o lugar onde estava o príncipe do exército do Senhor era sagrado. Era o próprio Jesus Cristo. Aí você vai, por exemplo, para Juízes. Estou citando apenas uns exemplos aqui. e você vê Jesus Cristo dando instruções para a mãe de Sansão quanto a forma como ela deveria se alimentar no período de gravidez. aí você vê aqui em Juízes capítulo capítulo 13. Você vê novamente Cristo se manifestando. Então, o Antigo Testamento está cheio de exemplos, meu amigo, da presença de Jesus Cristo. Recomendo que adquira uma concordância bíblica em que você possa pegar esses e muitos outros textos para você perceber que Cristo é o centro de todas as escrituras. É por isso que Jesus falou em João 5, 47 a 49 que Moisés escreveu a respeito de Jesus. Muito bem, professor. Próxima pergunta que chegou pelo nosso blog. Uma coisa muito comum que acontece que você e eu talvez estamos fazendo. Olha só a pergunta, professor. Pirataria é pecado? Essa é a pergunta. Com certeza. Então, se eu pego uma música da internet que um cantor gravou lá e eu copio e começo a distribuir para as pessoas ou não compro o disco, eu estou pirateando. Eu estou roubando alguém, é isso? É isso mesmo. Se eu pego o DVD do Namira da Verdade e começo a duplicar para dar para todo mundo e eu estou roubando, é isso? É roubo também. Olha só, professor. Que isso, vai. É. E para o Evangelho? Para distribuir para o Evangelho? Pois olha bem, as pessoas confundem as coisas. As pessoas pensam assim, bom, eu vou copiar isso para pregar o Evangelho, mas na verdade ele está depondo contra o Evangelho porque como é que ele prega o Evangelho por meio do roubo? O Evangelho tem que me transformar ao ponto de eu não roubar mais. Entendeu? Então, o princípio bíblico do mandamento, não é? Exodô capítulo 20, verso 15, diz assim, não furtarás. Então, isso se refere a não roubar em hipótese alguma. Então, nós cristãos precisamos ser o exemplo, meus amigos, nesse aspecto. Por exemplo, eu até vou olhar aqui um outro texto que eu encontrei, Isaías 61, 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e toda a maldade. Deus não gosta do roubo. Então, aquilo que não nos pertence como direitos autorais, nós não devemos tirar das pessoas. É roubo. Roubo é roubo. Agora, não estou com isso desculpando o fato de muitas produtoras cobrarem o olho da cara dos seus produtos. Não estou desculpando a pirataria, pelo contrário. A pirataria é pecado. Mas, infelizmente, muitas produtoras não é? Tem a sua parcela de culpa. Não é? O governo tem também a sua parcela de culpa. Pelo alto índice de impostos embutidos no produto, o preço para o consumidor chega num nível absurdo. Não estou justificando a pirataria, apenas demonstrando que há outras razões para que a mesma exista. Então, resumindo, biblicamente, é pecado sim. O cristão deve dar o exemplo. Os pais, quando assistirem um filme com os filhos, podem ter certeza. Você, ao assistir um filme, ao alugar um DVD, você está ensinando o seu filho a princípios de honestidade ou de desonestidade. Pode ter certeza. muito bem, professor, eu queria mandar um abraço todo especial para a Atibaia que está acompanhando a gente aí, uma cidade próxima aqui de Jacareí. E hoje tem dois representantes de Atibaia que eu queria apresentar a vocês, a dona Eni Borges e o seu Vicente que vieram acompanhar a gente aqui. Eles são anjos da esperança. Obrigado pela presença de vocês. Dá um tchauzinho para aquela câmera lá. Isso! Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Vieram ver o programa ao vivo aqui. É um prazer muito grande receber os nossos amigos. se você um dia quiser vir conhecer a Novo Tempo e estiver aqui na terça-feira, você, quem sabe, vai ter a chance de também assistir o programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, nosso tempo já está acabando. Eu tinha mais uma perguntinha aqui. Eu não sei se você consegue responder em um minuto. Vamos ver. Olha só. Gostaria de saber o seguinte. Por exemplo, eu cometi um crime e não me entreguei à polícia, mas eu confessei a Deus meu crime. Eu sou perdoada ou não? Quem mandou foi a Raquel pelo Facebook. se a pessoa cometer um crime, ela não se entregou à polícia e não foi pega pela polícia, mas pediu a Deus e Deus o aper... Ou melhor, pediu perdão a Deus. Deus a perdoa, professor. Como é que é essa situação? Um minutinho. Vamos lá. Vou ler o Salmo 32,5 para essa irmã que diz o seguinte. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus realmente, minha irmã, perdoou você. Agora, Deus não vai impedir que consequências ruins sobrevenham a sua vida se a polícia descobrir. Tá ok? Mas Deus realmente perdoa você. Se você se arrependeu de coração, mudou de vida, o Senhor lhe perdoa. Ok, professor. Com essa, nós encerramos o programa na Mira da Verdade desta terça-feira. Que dia que é hoje? Dia 10 de junho. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez em nos mostrar a palavra de Deus, professor. Obrigado, amigo. Mais uma vez pela sua companhia agradabilíssima. Deus abençoe a você. Deus guarde a você, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta e nunca se esqueça de uma coisa. Neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. E aqui no programa, sempre as suas dúvidas estarão na Mira da Verdade. Tchau. 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 Tchau.